Mais Caz, Mais Testimoni, Mais Testimoni, Se Atora Caraguzo Zong, Escuta Zocumana, Sej Mais Caz, Mais Testimoni, Pai Noms Amo. MOLUENI, DUMILANG, SANBUNANI, HELLO, LOSHANI. Welcome to My Caz, Mais Testimoni, once again to our episode with Usis Nom Zamo, Senam Gela. Please, nina koshwage babugele makai ogutu siko nago Facebook, My Scaz, Mais Testimoni, siko nago TikTok, My Scaz, Mais Testimoni, siko nago YouTube, My Scaz, Mais Testimoni. If une story of usis a ogutu shera nate, you can WhatsApp us on the number on the screen and tell us your story. And also you can email us at myscazmytestimoni at gmail.com. I'm so honored and blessed. Pudi, welcome to the show. Thank you so much, Siswam, for having me. My Scaz, My Testimoni, one thing that I like about amascaz, you know, amascazana kunga fihegi. Yes. And as we tell each other, you find we have to, you know, amascazaa is a plit. And the many, they have to plit because they've been a plit. So we told you to, we have to, we have to, we have to, we have to stop it. So we have to, we have to share it on the table. We have to share it with you. Yes. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I am with the anointed woman of God, Apostle Nkos. My God. Apostle Nkos, welcome to my scars, my testimony. How are you? I am so much for the invite. But, I am so much for the invite. That is what the Bible says. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. 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 So, yes. I have a son of 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 a son. Thank you so much. Thank you. My name is Apostle. Who is Apostle Nkos? Oh, Apostle Nkos. Meu nome é Merica Zotua Vuiswa. Eu sou a primeira mulher de God's Able Ministries, e eu sou a founder de The Store of My Life. It's a movement, kind of like Because even they are going through a lot in their lives, but they are concentrating. That is why I call advice from I don't have to be one-sided. I need to accommodate everyone with The Store of My Life. Full-time, I am a pastor and a founder of God's Able Ministries. I've got a branch that I've started, a Leandra in Bumalanga. Then the other branch, in the final five years, is a Tevon. This year, is a six years. Then the SLS, they answer nine years. Wow. That's me. I've got two beautiful kids, and I'm married. I'm a full-time minister. I'm a branch that I'm a son of a son of a son. Yes, I'm a best friend, you know. It's a man. So, I'm not going to take any things from men, but I only take from God. because we are on instructive to we are one-sided. So, I'm going to be a Kuluma. But at the end of the day, I'm sorry to say this. Most of big ministries, like Amambandla, Amakul, Apecha, Amambandla, and some of them, they are still single, but they are doing it well. Like, Umama Um, who is this lady from Teben, I think. Apostle, I can't recall. Unibandla. Yes, Unibandla. Ulungi Em, Yamchandla Kul. If you can look at her, she's doing well in ministry. She's got to support both male and females. So, I always say, and the Holy Spirit, and the Bible says, God will pour out His Spirit unto every flesh. So, I'm one of those. because you are His team. He's my daughter. I think I believe. So, that is why we are brave. It's not easy, though, but we are brave when it comes to a ministry, and with the help of the Holy Spirit. So, Apostle, what is the motivator to start a movement, a story of my life? I think my past and my scars, what I went through in my life, I'm not alone in this journey. There are a lot of people who are out there who are feeling the very same pain. in utahubabu eztila. amanyamaskas, they are healed, but the bleeding has stopped completely. There's no bleeding. But inside, the sores, they are still there. I always say, umuntu otolumduana in a C-section, when you see it outside, you can see it is dry, but the inside, umuntu uzomuza ezo, I'm still having that pain because of four layers that they've cut. it's not something that you can say you can work out on over a year or two. I fully support in the shiwa umubabu ezti uuti. amaskasamangi astopilu bleed, but uplumse sekon. So, that's the thing that makes me, that motivated me, uuti, in the story of my life. And the story of my life, aksi into yes son, yes, I'm a leader, even in the secretary's able ministry, but this one, that is why I decided to start this movement. And again, now I will be having the conference. I'm so excited. And this one is gonna be, you know, the top. The movement. Yes, it's gonna be on the 10th of August. So, I'll be hosting opa stand-andah. I'm gonna have a lagbabu ezti. Oh, man. Yes, then they are interested. Then I'm told again, it's gonna be an art. It's gonna be simple. It's gonna be I'm gonna have a What is it? What an art hotel is going to be in the Sali town, in the Sali Luxin. It's that one. So, pre-prepare it. I'm gonna have a girl. Amen. Then I brought tickets here, Gunama Ticket for the Store of My Life. It's literally 100 grand. Then the reason of the ticket to Guti, we've got a different guest. And I'm happy to be the founder of My Scars and My Testimony. It's one of my guests. Interesting. Or not. Yes, it's our corner. Yes, I've got tickets here. You can contact me at 079-454-6242. I've got my Facebook, America, VUIswa, Mlani. I've got my Facebook, Zoe, and TikTok. So I've got a part of the store of my life. Yes. Okay. So, I see. Beautiful movement. Yeah. Maybe it was not part of this conversation or what. But I just want to check. What is it that pushed you to have this movement, the story of my life? So, I want to take it on a different angle. The story of my life. I do have a story to tell. I think the title said it all, the story of my life. It started to... Because I got married when I was 21. um A gente tinha um cara e o cara da Antlalca de Almaniro. Então, tem um cara que não está entendendo. O cara que não está nada mais, você pode vir. O cara que não está mais, é que não está nada. Eu não percebi que não está nada fúchido. Então, nós continuamos com o cara, então o cara... Mas até mesmo tempo ele passou, eu não sei se não onde... Então, vamos lá, vamos lá. Sim, sim, estou falando. Então eu acho que ele começou a fazer a morador assim. Eu fui a morador, quando eu fui para ela, eu fiz a morador da morador. Eu fiz duas vezes na coluna de uns 5 anos. Me Estava na escrita de crescente, mas não foi uma mulher na casa, mas eu fui a morador. Eu fui a moradora em casa de verdade. Então eu fui a morador de Fikicio. Eu fui a morador de foram. Eu fiz uma morador de atos lá de 11 e 12 anos. E eu fui a morador de 30 anos quando ele estava na casa. Porque ele veio a morador de segurança. Porque ele entrou na casa da morador. uma kurя Deus 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 Ele I cannot stand Eu fiz o problema Eu como a mulher Eu estava usando uma roupa de roupa. Os irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não sei. Eu não sei se eu tenho que eu. Depois de uma altura, eu descobri que eu fui pregnant. Então, quando eu fiz, eu fui me de Jesus Christ. Então, isso aconteceu com a gente que não conseguiu. OK, 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 ok. Bega, nasu muntu veli, muntuk shata. Bega, nasu muntuk shata, ji wa shuluaigi mi nje. Ogu ta bo muntuk shata, bego vele malenche. Ma, li, pa, tinga, pamaz. Den, ngilocho olu iki. Masen teetile, ngilochoolui. Defolu w ya, si shatum, shatum, shope. Den, ikruwegege indo, ya abusa. Sen, shaatile, sen, salagam. Mang, figa, masen sen digini, a kaleke ukai. Abonisa matruka lazoaki. O que é isso? Então, o que você quer dizer, você quer dizer e não quer dizer isso. Eu lembro que eu sou uma pessoa que me conhecia. Então, eu lembro que o outro dia, eu me lembro que eu sou um filho que eu estou fazendo. Eu lembro que ele tinha um filho que eu tinha um filho que eu estava fazendo. Eu lembro que ele estava me fazendo. Ele estava me fazendo. Eu lembro que ele estava me fazendo. O que foi? O que ele foi um filho que ele era tão abresivo na vida. Quando eu estava pregnant, eu fidée que eu tinha a lei de carnaval para você. Foi assim que estava se tornando idê. As se there estava um problema que estava errado. Como esse é o meu pai, eu vou ter a Spam na 7 meses. Eu vou ter a Spam na época da Spam que eu tinha uns trabalhado. Eu já era um padre que eu tinha a presença de um problema de pessoas. Eu estava falando de um problema como eles se esqueçam a Spam. Eu descobri que esse cara é um problema. Não, 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 elesッem o responsável, eles estão usando isso. Mas eu falo para ele perché eu não estou falando. Mas, no, o que ele disse que ela estava usando drugs. Então, esse problema foi abusivo, mas ele foi tomando drugs. Eu pensava que era o problema. Eu digo que eles falavam que, eles dizem que eles estavam usando drugs. Porque, ele falou que ele precisava, ele disse que ele estava usando drugs. Então, eu acho que a gente não sabe o que a gente não sabe. Sim. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é o que é o que é? O que é isso? Nós vamos, nós vamos, nós vamos, Eu tenho que ser forte para o meu husband. Eu tenho que ser forte. 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 Eu não recebi a polícia, mas se você não quiser ter a proteção. O que é isso? Eu me lembro de mim, porque eu sou o irmão de um braço, mas eu me colabso. E eu colabso o pai, e eu falo. Eu falo, que é um irmão. Eu falo que é um irmão, que é um irmão. Então, a gente não sabe o que é isso, mas a gente não sabe o que é isso. O que é isso? Então, eu membro o dia que o dia 1, ela ficou bem bem. Então, eu lembro a dia que o dia de sua mãe ficou bem. Então, eu me lembro de outra dia. Eu estava lá no ano de dois meses. Eu estava lá no sessão. Eu estava lá no sessão. Eu estava lá no sessão. E aí Quando você discutiu, você disse que você não quis jogar. Você viu isso. Você viu isso no seu lugar. Você não viu. Mas agora, você continua... O quê? Você não vai ouvir. Eu não vou ouvir. Você não vai ouvir, a palavra é uma palavra sempre. A palavra sempre. Você não vai ouvir. umamaloe wambona eza azanga congüenza nababaliga vangene gambara na matuana baki ngasali dining room mind you sinekaz kuliswe nyuguti siya kolu nyamazu ngunugulu laa nabona kona uguti when we call upon the name of Jesus Christ uguti uyiindo mundo ngabiza abandu bazo ngsiza goto there was no one unawazu ngsiza binglili pants ukayangkale nangini operation magangkale la angshaya den gime ngundu nyam otata indi ngati bolela afunugung waza epsuene sure i had no other option but to call upon the name of Jesus ngati jesu nglamlele guaba ngati ujesu umuntu opilaye on afiga afiga enzi ekshin that day i experienced Christ a umuntu as inyamin on that day because i don't know what happened ipolela chiga lamkwaza isandling ipolela chiga ipolela chiga la kwaza in there was blood all over it was like inzinyabandu inzinyabandu even nai after logu as i understand who was there but there was a dead man or was a safe employer then i had to sleep over inzinyabandu 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 i couldn't sleep for the first time i couldn't sleep i couldn't sleep i couldn't sleep i couldn't sleep under influence drugs and alcohol i was praying that night i couldn't sleep during those days ganti it's a story for another day i never got a prophecy from anyone but there's something that came inside the house there was something in the form of a man but into a baby because mula jenga mans remember i was then my ipr there was a voice coming from i don't know how can i explain this but i don't know it was a structure of a man but it was going up and down so and there was a voice that was coming out of the thing it's for i have called you to preach the gospel then after that i was speaking and the unknown language after that i couldn't sleep even during the night the whole night remember i had that is why i never got a chance of getting a spiritual parent and so on with such thing such story we understand then i had to believe and my mom she's a christian my mother she's a prayer warrior and my mom she's a prophet so my mom she's a prophet and my mom she's a christian my mother she's a prayer warrior to be a prophet then by then then now where do i come from here where do i start because of i remember i remember one month and stuff by then i remember it's when this prophetic gift she was familiar that she's a prophet so she is a prophet yes he's a prophet he's a prophet somebody he's a prophet and he pooped and he took and he pushed and heaps but he was a little and he poised Eu não sou uma pessoa que está sendo abuser. Você não é uma mulher. Você não é um abuso. Então, ele é uma mulher. Eu não sou uma mulher. Eu não sou uma mulher. Eu não sou uma mulher. Um, 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 Eu entendo a minha mulher que estava mais amada. Eu lembro de tudo. Eu disse que todo mundo bem. E todo mundo morreu. É que morreu. Nós moramos de равно. Nós moramos muito de uma geração. Nós moramos com a geração. Nós moramos de uma geração. O que é isso? O que é isso? E aí 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 E aí